Olá pessoal, tudo bem? Acabei de finalizar mais uma edição. Você clicou aqui nesse vídeo porque quer descobrir como desfiar facilmente o frango na panela de pressão? Então fica aqui comigo porque eu já vou te mostrar. Vamos começar. Para cozinhar e desfiar o frango na panela de pressão é bem simples e nós temos três dicas para você temperar. A primeira dica é você cozinhar e desfiar apenas na água e sal. Isso mesmo, você pode colocar o frango na panela de pressão com água e sal, esperar cozinhar e pode desfiar tranquilamente. A segunda dica é você cozinhar o peito de frango já com os temperos. Você pode colocar os temperos secos, incluir um pouquinho de óleo, vinagre e alho. Vai ficar delicioso. E a terceira dica, para mim, a mais saborosa é você cozinhar o peito de frango com os temperos, com o sal, com o alho, vinagre, um pouquinho de óleo e algumas verduras. Vai ficar maravilhoso. Então já podemos começar a preparar o peito de frango para que eu possa mostrar para vocês o resultado final dessa experiência. Peguei o peito de frango, olha só, tem o osso aqui ainda, já está bem lavadinho e aqui é só cortar e tirar o filé. Para temperar o peito de frango, nós vamos estar utilizando uma colher de sopa de colorau, um caldo de galinha, meia colher de sopa de cominho e uma colher de chá de sal, um tomate grande, meia cenoura ralada grande, meia cebola grande também cortadinha, um dente de alho, uma pimenta de cheiro, meia xícara de coentro ou cheiro verde. Você vai utilizar também duas colheres de óleo e duas colheres de vinagre. Na panela de pressão, você vai acrescentar o peito de frango, duas colheres de óleo, uma colher de vinagre ou duas, o vinagre fica a seu gosto, os temperos secos, um dente de alho e para um peito de frango, você vai acrescentar uma xícara e meia de água. Vamos misturar todos os ingredientes. Prontinho. Vamos fechar e deixar cozinhar por 30 minutos. Depois de 30 minutos, nós já podemos desligar. Vamos ver como ficou o peito de frango, depois que nós cozinhamos na panela de pressão. Deixa eu abrir e mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu aproximar a câmera. Ficou com um pouquinho de líquido ainda. Ficou embaçado, mas daqui a pouco melhor. Ficou com um pouquinho de líquido, eu vou retirar esse líquido para que a gente possa, então, desfiar o peito de frango aqui dentro da panela de pressão. Peguei um recipiente, vou colocar aqui um pouquinho a tampa para que eu possa tirar o caldo. Que você pode aproveitar aí em outras receitas. Pronto. Vamos fechar a panela. Reserva o caldo. Vou limpar nessa lateral que sujou um pouquinho de óleo. Agora eu vou pegar um pano de prato para que a gente possa começar a desfiar o nosso frango. Peguei um paninho. Vamos nos certificar que não tem mais pressão. E eu vou fazer dessa forma. Vou enrolar. Porque eu vou segurar a válvula. Segura aqui deste lado e aqui no cabo da panela de pressão. Para que a válvula não fique balançando. Segura a válvula. Cabo da panela de pressão. E agora sim. É só balançar. Escutaram? Saiu mais um pouquinho de pressão. Novamente vou segurar a válvula. E vamos balançar. Nesse momento eu já percebo. Já consigo perceber pelo barulho que o frango já está todo desfiado. Vamos abrir. E olha só que maravilha. Esse frango desfiado. Eu vou tirar para que vocês possam ver. Vou pegar um recipiente. Peguei. Olha só que perfeição de frango para você rechear uma torta. Para você rechear coxinha. Sanduíche. Fazer uma salada. Olha só que maravilha. E aí pessoal. O que é que vocês acharam desta dica? Uma dica super legal. De você desfiar o frango. Facilmente. Aí na sua casa. Deixa eu aproximar. Para mostrar para vocês de pertinho. Como ficou o nosso frango desfiado. Essa é a nossa dica de hoje. Na mesma panela de pressão. Não precisou lavar nem nada. Nós vamos acrescentar uma colherinha de óleo. Vamos acender o fogo. O óleo esquentou. Você pode acrescentar a cebola. Vamos mexer. Para refogar e acrescentar. Agora o tomate, o coentro. Vamos mexer para refogar. Olha só. Refogou a cebola. Acrescente o tomate. O coentro com a pimenta de cheiro. Vamos mexer. O cheiro está muito bom. A cenoura. Um pouquinho do caldo da galinha. Aproximadamente um quarto de xícara. E agora o pulo do gato. Nós vamos acrescentar meia xícara de extrato de tomate. Vamos misturar tudo. Deixar dar uma leve refogada. E a gente já pode acrescentar aqui o frango desfiado. Vamos provar o sal. O meu está bom de sal. Começou a ferver um pouco. Nós já podemos acrescentar o frango desfiado. Nossa. Vamos lá. E aí, gostaram? Eu espero que sim E se você gostou, você mesmo que acompanha os vídeos do canal Já sabe Dá um like, compartilha Manda beijo, recado, receita E toca no sininho Pra receber os nossos próximos vídeos que são publicados Toda quarta e sexta-feira Às 18h Isso mesmo, corre lá Pega sua agenda e calendário E anota novos vídeos do canal Agência de Dicas Toda quarta e sexta-feira Às 18h E se você quiser conhecer mais sobre o canal Agência de Dicas Visite também o nosso Instagram Que está aqui abaixo na descrição desse vídeo Ficamos por aqui Beijos e até a próxima Fui Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau